Fala gente em voga, gente em alta do meu coração, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que compartilham energias aqui comigo, tá? Eu fico muito feliz com essa interação de todos nós aqui, eu fico muito feliz de ver a Grégora de crescimento e expansão cada vez maior, muito obrigada, mesmo de coração, tá certo? E hoje eu trouxe uma novidade aqui, né? O que a Lu tá fazendo com esse tanto de carta aberto aí na mesa? Então, hoje eu vou trazer aqui uma amostra da consulta geral, tá? Por quê? Porque eu venho percebendo que algumas pessoas adquirem aí a consulta geral, mas o propósito é outro, tá? Então, eu queria explicar um pouco como é que funciona a minha consulta geral, por quê? Porque quando você entra em contato comigo no telefone para uma consulta particular, eu te envio um descritivo com todas as opções de consulta. Então, nós temos lá, desde o recado dos mentores, pergunta específica, completões e a consulta geral, tá? E são os quadros que eu faço aqui no canal. Então, eu resolvi fazer o de consulta geral para que você possa conhecer como funciona a consulta geral porque ela é muito voltada para o autoconhecimento, entende? Não é uma consulta onde eu olho se a pessoa volta, se a pessoa não volta, entende? É uma consulta onde eu olho o seu aspecto para o seu crescimento, para a sua expansão. O que é que tá te bloqueando? Quais são as energias que estão aí de crença, de bloqueio, atrapalhando o seu processo, atrasando o seu processo, entende? Então, nessa leitura, eu trago o aspecto central da sua vida. Eu já embaralhei, já tirei aqui para ficar mais rápido, né? O aspecto central da sua vida, o seu momento atual de vida, o aspecto central da sua vida. O que quer dizer? Qual é a energia que tá regindo todo o momento da sua vida agora? Momento geral, momento geral é o que você tá passando aí, momento atual. Questões de família, quais são as possíveis crenças e bloqueios, questões de vidas passadas, sua energia com o dinheiro, como você está se relacionando com essa energia do dinheiro, sua energia para o amor, como você se relaciona com essa energia para o amor e próximos 30 dias. Que aqui no canal eu vou fazer próximos 15 dias, tá? Porque se vocês gostarem da leitura e quiserem que eu mantenha esse quadro, vocês deixem aqui no comentário, tá? Porque aí eu vou colocar de 15 em 15 essa leitura aqui. Tá bom? Então, eu quis fazer isso. E aí no final dessa leitura, aí sim eu abro espaço para uma ou duas perguntas a respeito de se a pessoa volta, se tem emprego, como que tá meu trabalho, entende para perguntas específicas, tá? Mas, se a sua intenção de usar aí uma consulta de tarot for, por exemplo, saber sobre uma pessoa específica, você pode usar a pergunta específica, você pode usar o completão, você pode usar a mensagem dos mentores, né? Do coração dele para você, dela. Mas, quando a sua intenção é voltada para o autoconhecimento, aí sim você requisita a leitura geral, entende? Para isso eu tô trazendo aqui, porque às vezes a pessoa gasta dinheiro à toa porque ela não quer saber nada disso, né? Não tá no momento de querer saber nada disso e tá tudo bem, mas ela às vezes compra entendendo que é uma coisa e é outra, né? Então, por isso eu quis trazer aqui. Então, para ficar mais legal, eu vou fazer aqui essa leitura. E vou trazer duas opções, tá? Porque aí depois eu vou fazer duas perguntas relacionadas. Duas perguntas. Dois conselhos eu vou trazer aqui porque fica difícil fazer uma pergunta específica. Como são muitas energias, é uma leitura coletiva. Então, eu vou trazer duas questões. A primeira questão é sobre um conselho para a vida amorosa e um conselho para a vida profissional, tá? E aí eu vou trazer duas opções para você escolher no final, porque aí depois que eu ler isso aqui, eu vou tirar os conselhos, tá certo? Então, as duas opções são essa. Opção número um, opção número dois. Escolha uma das opções, tá certo? Então, eu vou começar aqui a leitura. Mas antes, um beijo no seu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E lembre-se, deixe seu like, seu comentário, porque ele me ajuda muito a crescer o canal, né? E também eu fico muito feliz aí com a retribuição de afeto de vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? A leitura geral. Qual que é o momento central da sua vida nesse momento? Nós temos a temperança e as de copas, né? Qual que é o seu momento aqui? Qual que é a energia que está regendo toda a sua vida nesse momento? É uma energia de buscar aí o amadurecimento emocional, para que você possa resgatar, né? A sua satisfação, para que você possa vibrar no amor incondicional, para que você possa expressar a sua verdade, a sua melhor versão, né? O momento de amadurecer, tá certo? Qual que é o seu momento atual aqui? Nós temos o sol, o oito de copas, o três de espadas, o cavaleiro de copas e o rei de ouros. Qual que é o seu momento atual aí? Você vem passando aqui algumas, você vem passando aqui alguma decepção, né? Alguma decepção aqui, deixando ir alguma questão. Você está tendo que deixar ir algumas questões e essas questões podem ser decepções que você já viveu, né? Que te trouxeram mágoa, alguma coisa que você já investiu muito aí, seja no trabalho, seja emocionalmente. Você está deixando alguma situação para trás ou algumas situações para trás. Você está no momento de curar emoções aqui, tá? Recuperar suas emoções para que você possa, de fato, expressar aqui, ó, a sua melhor versão. Para que você possa trazer aí uma excelência, né? Na sua comunicação com a sua prosperidade, com o que o seu espírito, né? Com o que o seu espírito quer, com o que sua alma pede, entende? É um momento aqui de fazer as pazes com a criança interior. É um momento onde o aprendizado aqui é, de fato, curar as emoções, libertar mágoas do passado, fazer as pazes com a criança interior, para se conectar aqui, ó, com a sua prosperidade, tá certo? Com a sua, com a sua maturidade, né? Que traz prosperidade, entende? Questões de família, o que que nós temos aqui? Nós temos um enforcado, nós temos quatro de ouros, dez de espadas. Tá difícil pegar a carta aqui, três de ouros e a justiça, né? Questões de família, o que que eu percebo aqui? Sua família, né? Ela traz uma energia de muito crescimento e expansão. É uma família que traz essa energia. E se vocês não, se a família que eu digo, quando eu falo família, eu quero dizer pai, mãe, irmão, se houver, e ancestralidade, tá? Sua família traz uma energia de muito crescimento e expansão, de muito, de muita, trabalho em equipe, colaboração, tá certo? Porém, existe aqui algumas questões ancestrais, né? Que traz aqui uma certa dificuldade de compartilhar. E o aprendizado aí na sua família é justamente a trazer clareza, né? De, o que que acontece? Quando eu trago aqui uma dificuldade de lidar com o fim, né? Eu entendo, o que que eu percebo aqui na sua família? Qual que é a visão, a crença, tá certo? Existe aqui uma crença de quê? Começou, tem que ir até o fim. As coisas tem que ser feitas de uma maneira sistemática, de uma maneira clara, de uma maneira justa, sabe? Porém, isso traz aqui, isso vem aí de decepções e decepções de ancestralidade, tá? De questões de ancestralidade aqui. Isso traz uma crença de, essa crença que eu tô falando, de que as coisas tem que ser rígidas, sistemáticas, entende? Não pode desviar, não pode haver mudanças. E isso não pode, por exemplo, largar a coisa no meio do caminho porque não quer mais aquilo e fazer outra coisa, não pode, entende? Traz uma dificuldade de lidar com essas mudanças, de lidar com obstáculos no caminho, por exemplo, entende? E essa energia, ela traz na sua vida como? Como que essa energia se manifesta aí? Ela se manifesta numa dificuldade de... Numa dificuldade de se unir pra crescer, né? De ser colaborativo, entende? Por quê? Porque eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo desse jeito. Então, muitas vezes, cria-se aí uma energia de julgamento, né? Onde você entende, muitas vezes, e isso pode ser inconsciente, perceba, porque é uma energia ancestral. Você traz um julgamento no sentido assim, não, eu nem posso fazer nada com essa pessoa porque essa pessoa faz as coisas completamente diferente do meu, né? Ao invés de ampliar o olhar, né? Libertar aqui, ó, essa energia, ampliar o olhar e perceber assim, olha, essa pessoa, ela não faz do meu jeito, mas ela tem algumas qualidades que se unindo a minha, a gente cresce mais. Entende? Então, traz essa dificuldade de compartilhar. Visões, percepções, entende? E também traz uma outra energia aqui, onde as coisas, as coisas para serem adquiridas, equilibradas, tem que ser com muito esforço, né? E essa energia, que também é de ancestralidade, ela traz aqui uma dificuldade de aceitar ajuda. Compartilhar mais uma vez, entende? Então, é importante libertar essas energias. De que forma? Limpeza do inconsciente ajuda, mas principalmente trazendo clareza a esses momentos para que você possa reorganizar ações e permitir, começar a permitir esse compartilhar, entende? Para ir quebrando essas energias. Se precisar de um suporte, entre em contato com o meu telefone. Vidas passadas, o que nós temos aqui? Nós temos a morte, as de ouros, as de ouros, Quem é você? O mundo, roda da fortuna e Não está sendo fácil pegar a carta aqui. Sete de copas, tá? O que é que eu percebo aqui? Tirando aqui a parte da vida passada, com essa dificuldade de pegar as cartas aqui, o que é que eu percebo aqui? Você é uma pessoa que vem passando aí algumas dificuldades de conquistar algo, de começar algo e manter isso, de conquistar as coisas, né? É uma dificuldade aqui de se agarrar a um ideal e ir em frente, sabe? Uma certa procrastinação inconsciente aqui. Vidas passadas, né? O que é que eu percebo aqui? Existiu aqui, né? Um processo seu... Deixa eu ir tirando as cartas que eu já li pra facilitar meu evento aqui, tá? Deixa eu ir retirando as cartas que eu já li porque tem muita carta na mesa. O que é que eu percebo aqui? Existe um processo seu... Existiu aqui uma vida, né? Onde o aprendizado nessa vida, ela trouxe aqui uma transformação muito grande, tá? Foi uma vida onde você compartilhou aqui, você trazia uma energia de generosidade, né? De... Gente, mas tá difícil de pegar. Tá difícil de alcançar, né? O desejo. Existiu uma vida aqui onde você foi uma pessoa bastante generosa. Você foi uma pessoa aí voltada à humanidade, entende? A ajudar a humanidade a melhorar, a se transformar. Houve aqui um aspecto aí, uma vida sua, onde essa energia era muito predominante. Você queria muito... Você trabalhou muito, né? Com muita vontade aqui para... Criar eventos onde você conseguisse atingir o maior número de pessoas para ajudá-las, né? Uma coisa aí bastante generosa. Você estava se doando para o mundo, tá? E foi uma vida aqui onde você... Onde você viajava bastante, sabe? Você não ficava parado num só lugar. Eu estou me referindo masculino. Estou falando masculino, me referindo a ser humano. Você adapta. Existiu uma vida aqui onde a sua rotina era muito inconstante, porque você trazia aqui uma... Esse aspecto de estar cada hora em um lugar, tá certo? E isso te trouxe, né? Muitos aprendizados. Te trouxe aqui uma... Te trouxe muitos aprendizados. Te trouxe muito crescimento. Muita expansão. Te trouxe, de fato, um amadurecimento nesse sentido, tá? Foi uma vida interessante. Porém, o desejo de firmar num lugar não se concretizou por conta dessa dinâmica, né? Você abdicou das suas vantagens para estar em prol da humanidade. E isso te trouxe uma dinâmica de muito movimento, tá? De muitos altos e baixos, você conseguiu adquirir uma maturidade muito grande. Só que toda essa jornada, ela te trouxe um amadurecimento, mas ela te trouxe também uma certa dor, né? Por não firmar. Uma família. Firmar um lar, uma raiz. Entende? E como que essa energia se manifesta hoje na sua vida, né? Essa energia se manifesta hoje na sua vida como uma dificuldade de manter as coisas, entende? Essa inconstância. Uma certa inconstância, né? Essa dificuldade de se apegar a algo e estar nesse algo. Existe aqui uma dificuldade de ter clareza do que o seu coração pede. Por quê? Porque há aqui essa memória do eu não consegui... Eu não consegui, não. Eu abdiquei, né? Por mais que você tenha abdicado, isso ficou sempre dentro de você aí como uma insatisfação, uma não concretização de firmar algo. Você foi uma pessoa só, entende? Você não firmou uma relação, não criou laços profundos. E isso hoje traz essa dificuldade sua de criar laços com a sua vontade para concretizar coisas e criar laços em relacionamentos também. Percebe? Como limpar essa energia. Meditação de limpeza do inconsciente pode te ajudar e também começar a ter clareza quando essa energia se manifesta, né? Quando você se perceber tendo ações, atitudes mais superficiais, você ir aprimorando isso para que você possa ir libertando essa energia, perdendo medo de intimidade. Aqui. Uau! Como você se relaciona com a energia do dinheiro? Nós temos aqui o imperador, o carro, o pagem de copas, a morte e o eremita, né? Como você se relaciona com a energia do dinheiro? Você tem uma energia de muita prosperidade aqui, tá? Você é uma pessoa que de fato, quando você quer, você consegue, isso aqui é a sua melhor versão, tá? Você consegue focar, determinar, tomar todas as ações que você precisa para manifestar o que você deseja. Você tem essa energia em você. Por mais que ela possa não estar manifestada nesse momento ou estar manifestada de uma maneira um pouco desarmônita. Por quê? O que nós temos aqui? Existe aqui uma energia de muito avanço, de muita agilidade, né? Mas existe aqui uma dificuldade de interagir que vem dessa questão de família que eu falei e dessa questão de vidas passadas, entende? Existe aqui uma dificuldade de criar laços em parcerias, de trocar experiência, né? como se fosse aqui uma questão daquela coisa do perfeccionismo, né? Eu não posso me permitir aprender com os outros porque eu tenho que saber, entende? Existe essa energia que faz com que você muitas vezes perca grandes oportunidades de crescimento por não se permitir compartilhar, né? E essa não permissão de compartilhar faz com que você muitas vezes se sinta isolado e isolada, né? E isso muitas vezes bloqueia aí o seu dar e receber na energia do dinheiro porque dinheiro é energia e a energia do dinheiro ela está aí para fluir como todas as outras, entende? E o fluir depende muito dessa via dar e receber, entende? Então é interessante que você passe a se permitir, né? Compartilhar mais para que você possa de fato abrir mão desse controle e expressar a sua generosidade as suas emoções também aqui na vida profissional, tá certo? A sua vida profissional ela te traz uma transformação muito grande de amadurecimento nesse sentido que você pode ser sério, né? ser uma pessoa séria focada e determinada mas expressando emoções permitindo dar e receber compartilhar nas relações profissionais entende? Para que você possa aí resgatar o seu poder de conquista amor o que é que nós temos aqui? Os enamorados o rei de espadas a rainha de paus o oito de ouros e o nove de paus qual que é a energia aqui? Como que você está se relacionando com a energia do amor tá certo? A energia do amor né? A sua vida amorosa ela traz aqui um aprendizado muito grande sobre o que sua alma pede de fato né? É onde você mais trabalha a autoaceitação é na sua vida amorosa então preste atenção em todos os relacionamentos que você já vivenciou para que você possa absorver o aprendizado e perceber o que que fator em você você precisa aceitar para resgatar sua essência aqui tá? Para entender o que de fato você quer para uma vida amorosa tá certo? Eu sinto aqui que existe um caminho né? de aprendizado aqui entre sentir e racionalizar né? Existe aqui um excesso de racionalidade que faz com que muitas vezes e esse excesso de racionalidade vem por essas duas energias de família e vidas passadas que a gente se referiu aqui mais cedo vem dessa energia esse excesso de racionalidade faz com que você queira muitas vezes defender o território sabe? É como se você entrasse nas relações sempre mais na defensiva né? Não ultrapasse meu limite não sabe? Inconscientemente falando então como que acontece isso? Você é uma pessoa que expressa muito magnetismo muita sedução né? Muito desejo é uma pessoa magnética naturalmente e você e mesmo que você não perceba isso em você tá? Porque algumas pessoas vão falar assim eu não percebi isso em mim mesmo que você não perceba você tem esse sex appeal essa vontade de ser quem é porém essas energias que nós falamos anteriormente de família de vidas passadas faz com que você tome uma postura mais firme entende? E esse excesso de controle muitas vezes traz um desgaste emocional pra você e pro parceiro parceira que você possa estar se relacionando e isso promove aí uma certa dificuldade de manter as relações por quê? Porque quando você percebe né? que quando o seu sistema de defesa percebe que você está aprofundando pra uma intimidade na relação você cria uma rigidez entende? Então normalmente você começa todo feliz e contente e termina mais cético mais rígido não permitindo ter relação avança e aí esse é o bloqueio aqui na sua vida amorosa tá? É a questão que faz com que você tenha dificuldades na relação e perceber isso faz com que você se aprimore pra que você possa expressar aqui ó a sua própria essência tá? O que eu tenho pra te contar também é que na sua vida amorosa existe aqui uma grande conexão pra você vivenciar mas essa pessoa é completamente diferente de você tá? E pode trazer aí vários conflitos nesse sentido pra que você possa libertar dessas questões e a pessoa também né as questões dela próximos 30 dias né próximos 15 dias aqui no canal qual que é a energia pros próximos 15 dias nós temos o mundo temperança oito de paus estrela a força e o mago só arcano maior aqui tirando oito de paus né qual que é a energia aqui pros seus próximos 30 dias tá? Os próximos 30 dias os próximos 30 dias vem uma finalização aqui de um ciclo tá? Um aprendizado a respeito dessa questão que nós falamos de vidas passadas e um aprendizado a respeito dessa questão que nós falamos de família pra que você esteja atento atenta por quê? Porque essas energias elas podem surgir aí de uma maneira mais predominante pra que você perceba e traga esse equilíbrio né? Através da comunicação consigo traga esse equilíbrio as suas ações pra que você vá criando novos hábitos pra alcançar aqui a sua maturidade o seu equilíbrio a sua harmonia tá? Consigo então é hora de colocar todas as suas ações em prol desse aprimoramento dessa cura ficar muito atento atenta a sua conversa interna tá? a sua conexão com seus guias e mentores porque sim a espiritualidade está aí te ajudando a libertar essas questões e toda vez que a gente faz uma leitura aqui no canal que a gente menciona alguma questão automaticamente já tá aí ativando essa energia de cura pra que você possa trabalhar e libertar tá certo? então aproveite essa energia de cura e faça né? eu tô intuindo aqui pra você fazer alguma meditação no sentido de ir manipulando a energia aqui ó na sua mão tá certo? enquanto você respira fundo soltando libertando toda e qualquer energia que já não te serve mais e trazendo aqui ó aqui este poder de energia de cura conectando aí se você quiser com o São Rafael tá? ou com o seu anjo da guarda ou com a egrégula de cura que te rodeia antes de dormir tá certo? vá trazendo essa energia aqui ó para a sua mão e depois você coloca no seu coração na intenção de curar e libertar todas essas energias se permitindo eu me permito curar e libertar todas essas energias que enquanto eu durmo meu anjo da guarda guias e mentores me levem pro local de cura para que essa energia possa ser libertada transformada para um meu bem maior e assim é está feito entende? faça uma uma oração nesse sentido para que você possa de fato limpar essas energias porque é tempo de um novo ciclo com muito mais prosperidade e com desejos realizados tá certo? Uau! essa foi a leitura geral tá? e agora nós vamos aqui para quem escolheu grupo 1 grupo 2 tá? nós vamos começar com o grupo 1 vamos ver quais são os conselhos para sua vida amorosa qual que é a orientação dos guias e mentores aqui para sua vida amorosa qual que é a orientação dos guias e mentores aqui para sua vida amorosa qual que é o conselho aqui dos guias e mentores para sua vida amorosa as de ouros 6 de espadas 8 de paus imperador 7 de espadas 7 de paus 4 de copas 3 de paus e a estrela qual que é a orientação aqui para sua vida amorosa tá certo? é tempo de criar laços profundos com você tá? é tempo de abrir mão do controle que o seu sistema criou para sua própria defesa para que você possa desvendar esse véu que você para que você possa desvendar essa mecânica que você criou de proteção que muitas vezes te impede de alcançar as coisas que você deseja faz com que você perca oportunidades e fique aí agarrado agarrada aos sentimentos de derrota tá certo? é importante fazer as fases com o passado nesse momento para que você possa curar as suas emoções e trazer mais clareza e mais tranquilidade porque você vai aprender aí a lidar com a sua mente para que você possa resgatar esse laço firme com você e se colocar numa postura muito mais fluida de compartilhamento daquela pessoa que é extremamente poderosa porém sabe dar e receber com equilíbrio é tempo de tomar posse do seu poder pessoal para manifestar uma relação dos seus sonhos aquilo que você deseja no relacionamento para que você possa crescer e expandir na vida amorosa de uma maneira sólida de uma maneira alegre de uma maneira como você sempre quis é tempo de curar as emoções que lindo vamos ver agora qual que é a orientação dos guias e mentores para o seu momento financeiro lembrando que essa é uma amostra da consulta geral que eu faço no particular e aqui eu estou tirando apenas a orientação dos guias e mentores mas lá na consulta geral eu abro espaço para mais uma ou duas perguntas a respeito daquilo que você deseja saber tá certo porque a consulta geral a gente não fala de aspectos de relacionamento de amor de finanças no sentido de o que vai acontecer adivinatório a gente fala no sentido do que te bloqueia tá certo qual que é barulhento qual que é a energia aqui para a sua vida financeira o que que nós temos aqui sacerdotisa o louco 5 de ouros 9 de ouros pagem de copas 8 de espadas enforcado 7 de copas mago e 10 de ouros qual que é a energia aqui tá certo é tempo de você se conectar com a cura para que você possa de fato libertar esse olhar mais vitimista que você traz a respeito de você tá certo para que você possa libertar esse medo de não ser capaz de alcançar tudo aquilo que você deseja para que você possa se libertar dessa questão a espiritualidade está fortemente ligada a você para te levar a esse crescimento e a essa expansão portanto se permita ser conduzido pela sua espiritualidade tá certo é tempo de recuperar a autoestima é tempo de silenciar e observar para curar essas questões para que você possa planejar ações concretas em torno daquilo que você deseja conquistar é tempo de buscar conhecimento para aprimorar as suas competências para que você possa estar pronta para a estabilidade que chega para você só depende de você só depende de você peraí tá deixa eu fazer uma coisa aqui obrigada só depende de você buscar o conhecimento que você precisa para tomar posse daquilo que é seu você lembra que a gente falou lá no começo da leitura que talvez você tenha uma dificuldade de tomar posse daquilo que é seu por quê porque você muitas vezes acha que você não pode é tempo de se libertar desse não merecimento e entender que você pode que você pode manifestar tudo o que você deseja chega nesse momento na sua vida algum tipo de comunicação que vem te trazer muita satisfação que vem te trazer aí uma comunicação que vem te trazer vem despertar em você esse medinho de que será que eu posso será que eu não posso mas sim você pode é uma mensagem que vem te trazer aqui uma oportunidade de toda essa estabilidade financeira tá para algumas pessoas pode ser o recebimento de uma herança de algum valor de família para outras pessoas pode ser aqui uma proposta né que vem te trazer muita segurança muita estabilidade mas para isso é importante que você tome posse das suas competências e se sentir que ainda não está pronto pronta busque o conhecimento para estar né e se a coisa for urgente comece não pronto e vá se aprontando ao longo do percurso porque isso vem te trazer muita estabilidade tá certo para onde você vai para cá então é isso grupo 1 um beijo grande no seu coração se você gostou deixe seu like e seu comentário vamos lá ver agora grupo 2 sejam todos muito bem vindos grupo 2 vamos ver aqui qual que é a mensagem dos guias e mentores para o seu momento para a sua vida amorosa tá certo qual que é a mensagem dos guias e mentores aqui para a sua vida amorosa do grupo 2 recado para a vida amorosa para o grupo 2 caiu uma carta lá no chão qual que é o recado aqui nós temos o mundo a justiça o 6 de ouros o 2 de espadas chacra cardíaco 7 de paus 4 de paus e o louco e o eremita para o grupo 2 existe aqui existe aqui alguma questão existe aqui algum muito possivelmente tá a sua mãe pode ter tido um sua mãe pode ter tido aí um parto difícil no seu nascimento e isso pode ter gerado um trauma na hora do nascimento aí que faz com que você muitas vezes traga uma certa dificuldade de uma insegurança traz um certo medo uma certa dificuldade de compartilhar nas relações entende e é importante você buscar aí alguém né para que você trabalhe essa questão e liberte aqui ó essa energia para algumas pessoas um trauma de nascimento tá para outras pessoas questões de ancestralidade mesmo que trazem essa energia com dificuldade de dar e receber como nós falamos lá aqui no começo na leitura geral tá certo e para outras pessoas a questão de vida passada a dificuldade aí de dar e receber nas relações é importante que você liberte essa energia tá certo escolha ver com clareza trazer a consciência o que está no seu inconsciente trazer a consciência ver essa questão durante as suas reações aí para que você aprenda a escolher para que você queira dentro de você escolher olhar para isso para libertar e criar aí a sua estrutura tá certo é momento de acessar essas memórias para que você possa crescer e expandir para que você possa curar o coração e resgatar aqui ó a sua autoconfiança tá por quê porque a vida traz para você a partir do momento que você busca esse crescimento a vida traz para você aqui novos inícios com muita satisfação novos inícios no amor com bênção se você já está numa relação o ressignificado dessa relação promovendo aí crescimento e expansão porque a relação que você se encontra é uma bênção muitas vezes você pode não perceber por isso por essa energia que dificulta o seu dar e receber se você não está em nenhuma relação muito provavelmente chega alguém no seu caminho que vem te trazer muita bênção muita estabilidade tá casamento para algumas pessoas casamento que eu digo gente que às vezes a pessoa não quer casar mas é um relacionamento a longo prazo tá certo essa energia aqui para a sua vida amorosa vamos ver agora qual que é a energia aqui para a sua vida profissional financeira vamos ver aqui qual que é a energia rainha de paus nove de copas uau rainha de espadas dois de espadas o papa rainha de ouros cavaleiro de espadas nove de espadas entendi imperatriz amantes só mais uma imperador uau qual que é a energia aqui é tempo de você começar a observar como anda a sua conversa com você para que você consiga perceber o porquê de tanta ansiedade de tanta angústia porque que muitas vezes você se coloca na insegurança afoito e toma ações aí mais impulsivas né muitas vezes boicotando aquilo que você gostaria de manifestar por conta aqui de condicionamentos que você traz dessas energias que nós falamos anteriormente tá certo é tempo de você alinhar né eu sinto que você já traz aqui uma certa maturidade nas suas ações uma certa maturidade né tirando isso uma certa maturidade de clareza para entender o que você quer e uma certa maturidade já algumas coisas já conquistadas tá certo mas a vida pede aqui para que você acople tudo isso às emoções para que você permita né libertar dessa insegurança e colocar as emoções para criar um laço firme consigo e amadurecer de todas essas rainhas amadurecer para a imperatriz né que a imperatriz é a junção de todas as rainhas para que você possa tomar posse de quem você é e exercer né aquilo que ressoa no seu coração exercer de maneira criativa tomando ações para conquistar e manter tudo aquilo que você deseja trazendo soluções criativas para todos os seus desafios para que você consiga se comprometer consigo e trazer este foco e essa determinação que você já traz na sua energia para que você alcance a sua melhor versão de muita conquista e muita prosperidade tá certo para algumas pessoas vem aqui uma comunicação né para algumas pessoas vem aqui uma comunicação de um desejo realizado né uma oportunidade ou lugar que você em alguma instituição grande inclusive que você sempre quis para outras pessoas algum tipo de correspondência a longa distância que te traz aqui também a realização dos seus desejos e esse desafio né é para que você possa de fato acoplar o seu yin yang masculino feminino né e se permitir fluir na vida de maneira próspera para você ser capaz tá certo então é isso se você não soou deixe seu like e seu comentário tá bom se você quiser me conte aí o que você achou da leitura geral aqui nos comentários se você quiser manifestar se você quiser que eu faça mais dessas leituras deixa aí no comentário também tá certo um beijo grande no seu coração um excelente dia e até a próxima